No último episódio de Blocks Fruits, a gente finalmente conseguiu comprar o hack da visão E não só isso, a gente conseguiu comprar também a gigantesca espada do Mihawk chamada Yoru E pra finalizar, a gente teve uma batalha extremamente épica contra o Akainu Um dos três almirantes da marinha Foi basicamente uma batalha de almirante contra almirante E agora a gente continua a nossa saga no primeiro mar de One Piece Jess, a espada Yoru só vai fazer sentido se você usar com a Buda Não, você tem que pegar a Buda Você tem que pegar... Você acha que eu não quero pegar a Buda? Você acha que eu não quero ficar cabulosão com a Buda, não? Só que de que adianta eu querer pegar a Buda e conversar com esse energúmeno Gastar 77 mil reais e conseguir uma bendita fruta da chama Fruta da chama? Eu consegui uma fruta da chama dessa vez? Ok, isso até que foi da hora pra caramba Maluco do céu, eu consegui a Mera Mera Nomi Que é a fruta da chama do Portugas de Ace Uma fruta logia que é de um dos personagens mais loucos do Ani... Não, 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 não Por que isso tinha que acontecer, mano? Eu realmente tirei uma fruta logia por conta própria Os mares da sorte estão finalmente se voltando pro papai aqui Eu não acho que essa fruta deva ser melhor que a minha Mas bem da hora eu ter conseguido uma fruta logia Então eu vou armazenar ela Mas a Buda que é bom, você não me arruma não, né, ô desgracento? No momento eu tô no level 353 Então eu não tenho level o suficiente pra poder ativar a próxima missão Eu ainda tô preso na ilha do vulcão Ou seja, pra gente upar de level Nós vamos ter que enfrentar o homem de novo Pode vir, Akainu, pode vir Mas vem devagar, pelo amor de Deus Senão eu vou morrer Aí, mano, ativa o hack, besta Beleza Hack da visão e hack da fortificação Vambora, vambora Chumbo grosso nele Raio de luz, raio de luz Peiba Calma aí, moço Vamos conversar Tudo se resolve no diálogo E me ensaio correndo Para, para, moço Calma devagar Chute reflexão Nossa senhora Uma barragem do céu Toma, toma, toma Toma, meu parceiro Tirambaço nele Tirambaço nele Vamos usar a barragem do céu E bate, bate, bate Mais uma barragem do céu Bate, 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 bate Boa Tá ficando vermelho, galera Tá ficando vermelho Boa Vem, 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 vem Toma um raio na fuça, trouxa Maluco, ele tá no peidinho de égua No peidinho de égua Toma a barragem, toma a barragem Isso, isso Comba, comba Boa Levamos ele, galera Pronto, rapaziada Chegamos no level 381 E assim, a gente finalmente consegue sair desse maldito vulcão Nosso próximo objetivo é encontrar a cidade debaixo d'água Ou seja, agora a gente vai começar o arco da cidade dos homens peixe O bagulho tá quase 1500 metros daqui Tá longe pra caramba Pera aí, só um minuto Como é que eu vou pra uma vila debaixo d'água Se por eu ter comido uma fruta do demônio Quando eu entro na água Isso não vai dar certo Enfim, a cidade tá pra aquele lado ali Então vamos só sair voando Marco pra que se você é um grande cometa de luz Epa, epa, epa Tem alguma coisa aqui embaixo Ah, que da hora, galera É um conjunto de três ilhas E tem um redemoinho ali no meio É, será que é seguro eu pular de ponta ali no meio do mar? Sei não, viu? Mas vambora, galera Devagarzinho, devagarzinho Eu acho que aqui eu posso passar, né? Deu certo, graças a Deus Eu vim parar debaixo d'água? Jesus amado, como é que eu vou respirar agora? Nó, galera Olha que da hora, bicho Eu não sei se eu tô no One Piece Ou se eu vim parar no Bob Esponja Meu Deus do céu Mas todo mundo nesse jogo tem que ser sarado, caramba Esse é nada mais, nada menos que o Rei Netuno Eu tô falando que eu tô no Bob Esponja Aqui a gente vai poder enfrentar o Guerreiro Tritão O Soldado Tritão e o Lorde Tritão Pra enfrentar o Guerreiro Tritão A gente precisa de pelo menos o level 375 Que eu já tenho E o Soldado Tritão eu só vou poder enfrentar no level 400 Ou seja, eu acho que eu vou ficar na fenda do biquíni por um tempo, hein? Ó, amigão É você que eu tenho que enfrentar? Poxa, mas o homem não me dá dano? Vem cá, amigão Vem cá, vem cá Rapidinho Vem cá, você também Você também Você, por que não? E você também Junta todo mundo Junta todo mundo Boa, rapaziada Agora a sequência é essa aqui, hein, galera Tirambaço Depois golpe dos céus E porradaria desenfreada Não sobrou um pra contar a história Olha só E não é que sobrou um Vai levar a lançada na cara, fi Só pra largar de ser trouxa É, rapaziada Os caras não tão me dando dano Ou seja Vou conseguir upar rapidaço Pronto Passamos do level 400 E uma curiosidade Eu também passei do level 700 Em habilidade de fruta Ou seja A minha lança de luz Tá jambrando agora, meu parceiro Ô, bombadão Você não tem uma outra missão Pra me dar, não? Agora eu posso enfrentar O soldado Tritão Mas onde acho Estão esses bichos? Será que estão aqui em cima? Comandante Tritão Cês estão aí? Cês estão aí? Tão aí? Tão aí? Não estão, não Você é o comandante Tritão? Pô, eu só fiz uma pergunta Ah, eles estão aqui, galera Só o super saiyajin do avatar Então vem cá, vem, vem, vem Nossa, eles tão dando dano Pera aí Eu esqueci de ativar meu hack Calma aí Agora você pode vir, meu parceiro Agora você vem Agora você vem, ó Toma chumbo grosso Toma um raio na fuça Fala, gato, cê trouxa Toma, toma, toma Nossa, aqui tá lotado esses bichos, galera Vem cá Vem cá Vem cá você também Vem cá você também Chega aí, galera Tem espaço pra todo mundo na sova do diazão Tirambás Combo maravilhoso dos céus E lançaiada sinistra Sim, rapaziada Já chegamos naquele movimento maravilhoso Onde o meu level é tão mais alto que o dos competidores Que essas espadas Viram aquelas faquinhas de plástico que você come com marmita E não me dá dano mais Mas a minha lança, meu amigo Vira um grande trabucão Que vai serrar esse pop Coitado no meio É isso aí, rapaziada Sentando a porrada no peixe Porque a tilápia frita na janta de mais tarde É por conta do papai O pay até o level 425 E agora a gente finalmente vai poder enfrentar Rory Jones Também conhecido como Lorde Tritão Ó de casa Agora a história vai ser diferente, viu A madeira vai jambar pro seu lado, meu parceiro Toma o tirambás aqui pra começar Aí eu saio correndo Porque eu sou um tremendo covarde Já ativo o hack do fortalecimento Hack da visão E mais tirambás no meu parceirinho aqui Vai, vai, vai Toma isso aqui, ó Toma isso aqui, ó Peiba, peiba, peiba Bate, bate Olha, olha, olha O meu hack fez O que é isso? O cara tá achando que é o dalsinho do Street Fighter Pra ficar esticando desse jeito Toma, toma Aqui, ó Toma aqui, ó Toma aqui, ó Agora, bate, bate, bate Como que ele recuperou a vida? Que roubado Nossa, os gracenos recuperaram a vida Que mentira Que mentira Agora eu fiquei pistola, hein Toma uma bicuda Ah, não Ele ativou a segunda forma dele e Me matou Ó, amigão Ativar a segunda forma é covardia Você tá achando que isso aqui é a Dragon Ball Z? Caramba Toma, toma, toma Mais tirambás Será que eu não posso deixar esse cara me acertar? Ó, ó, ó Eu vou ficar longe dele, mano Tô com medo Os gracenos matou Ele não recuperou a vida Deu bom, deu bom, deu bom É isso aqui Vai, isso, boa, boa Chuma nele Boa É que nem eu falei A tilápia feita de mais tarde É na conta do papai No level 450 A gente pode finalmente sair do fundo do mar E navegar pra próxima ilha Vocês se lembram que em Skypiea Existiam ilhas mais altas ainda Do que a gente explorou Com personagens bem mais fortes Que quando a gente tentou enfrentar A gente acabou levando uma surra Pois é A gente vai ter que voltar lá Pra enfrentar esses caras Só que tem um pequeno problema Eu tô completamente debaixo d'água Como é que eu vou fazer Pra eu voltar pra superfície agora Ô caramba Ó, amigão Licença invadir assim Sua casa de novo Mas será que você poderia Gentilmente me dar uma surra Só pra ver se eu morrer Eu acabo voltando lá pra cima Deu certo Ô, tilápia albina Se você tiver me ouvindo aí debaixo Obrigadão, viu As Skylands ficam bem ali na frente Vamos embora Saia voando, rapaziada Estamos de volta em Skypiea Como eu tava com saudade desse lugar Mentira, eu tava com saudade não Como vocês podem ver Skypiea tem um monte de ilhas Tem até aquela ilha Bem lá em cima Mas não é pra lá Que a gente tem que ir agora Se eu não me engano Agora a gente tem que vir Pra essa ilha Então vamos sair voando Ah, a gente chegou na ilha do Zop Onde a gente comprou o hack da visão Aí bem aqui no meio Tem esse cara E aqui a gente vai poder enfrentar Os Guardiões Divinos Xanda e Whisper Por hora a gente só pode enfrentar O Guardião Divino Provavelmente é esse carinha aqui Nossa, ele tá dando muito dano Mas relaxa que já já Ele não vai estar me dando dano mais É aquele velho esquema A gente atrai vários deles De uma vez só Pra bater em todo mundo Também numa sentada só Olha que delicinha Olha que delicinha, galera Levamos todo mundo É isso mesmo, rapaziada Ficamos 10 levels Acima do nosso inimigo E agora ele não dá mais dano na gente Ou seja Vamos pra rapidaço A partir do level 475 A gente consegue liberar a missão De enfrentar Xandas O problema é que o Xandan Acho que não fica nessa ilha Eu tenho que vir aqui nesse templo Entrar nesse buraco E aí eu venho parar nessa vila aqui E aqui em algum canto Vai ter esse tal de Xanda Será que é esse aqui? Ah, esse mesmo, galera Nossa, calma aí, amigão Pera aí Pra você me surrar desse jeito, não? Isso, isso, isso Vem todo mundo Vem todo mundo É o velho esquema Nossa senhora, mano Os bichos é forte Toma aí, ó Toma aí, galera Chirambaço Combinho gostoso Vai todo mundo pro saco Nessas horas que eu tô enfrentando Esses caras que tão me dando dano O hack da visão tá salvando pra caramba Olha o tanto de porrada Que eu consigo desviar com esse hack Ele só acertou um dos golpes Que ele tentou me dar Chegamos no level 500 Eu bati level 400 e 500 Só nesse vídeo E no level 500 A gente consegue finalmente destravar A missão de enfrentar o Whisper Se eu não me engano O Whisper fica bem aqui do outro lado Tá vendo, ó Esse carinha vermelho Eu já vou começar Cês tão ligado, né? Dá naquela bicuda gostosa Toma Olha o bicho quicando na pedra, fi Essa deve ter doído, hein, amigão? Nossa, ele arrancou minha vida pra caramba agora Poder, poder, poder Cara, matou do nada O bom é que eu dou spawn Bem do lado da batalha Nem deu tempo dele recuperar a vida, tá ligado? Toma, toma, toma Aqui, ó, ó, ó Porradinho Não, 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 não Meu Deus Homem é forte mesmo Toma bicuda Toma um raio Eu sou covarde, fi Eu bato de longe Nossa Que que é isso, velho? O cara dá um peido que me der vasta Então vamos de raque, então Vamos de raque Toma um raio também Pode ir, vai, vai, vai Ó, ó, ó Desviei 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 de novo Nossa Eu posso desviar pra caramba, hein, galera Pera, pera, pera Aqui, ó, ó, ó Isso aqui vai ser bom, hein Toma, 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 toma Levei Caramba Boa Agora A gente precisa avançar Na direção daquelas árvores gigantes ali Se eu sair voando A gente vai chegar Numa parte nova da ilha E aqui vai ter esses caras de level 525 Mas antes eu preciso encontrar Quem é que me dá missão aqui em cima Alô? Tem alguém aí pra me dar missão? Usop Eu sei que me dá missão Cadê seu nariz, Usop? Ah não, ó O cara tá aqui nessa árvore gigante Amigão, você tá bem? Você parece meio triste Da hora Quem vai dar as próximas missões pra gente em Skypiea É o Gunfall Tá bem triste pelo visto, coitado Aqui a gente vai poder enfrentar o Esquadrão Real O Soldado Real E por último O Deus Trovão Que é nada mais nada menos que o Enel Mas primeiro é óbvio A gente vai ter que começar com esses pelego aqui Aí nessa hora O hack da visão ajuda pra caramba Os caras tão custando a me acertar, galera Eu tô desviando da maioria dos ataques Agora nós podemos começar a enfrentar Os Soldados Reais Que ficam do outro lado desse tronco São esses personagens aqui embaixo, ó Já vamos ativar o nosso hack Ah, é os Cavaleiro Bode Eu lembro deles Junta todo mundo Girambaço Depois o ataque de raios do céu Comba, comba, comba Boa No level 575 A gente finalmente vai tá forte o suficiente Pra enfrentar o Enel O Deus do Trovão E o meu grande adversário Tá bem aqui Simbora, Enel Vamos ver quem é melhor Raio ou luz Simbora, galera Começou a batalha Esse Enel deve ser poderoso pra caramba Toma raio Nossa, meu Deus Já arrancou um terço da minha vida Foge, foge, foge Ó, 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 ó Ó esse poder dele Toma, raio na cabeça Agora tirambaço Aí eu já caio aqui Vou o poderzinho Nossa Que isso O Enel é calvo? Toma mais tirambaço, meu parceiro Nossa, ele recuperou a vida Ele recuperou a vida Ué, você me lascou, hein Nossa, que que é isso? O cara invocou um monte de nuvem O cara tá do meu lado Pera aí Meu Deus, meu Deus Toma, toma, toma Meu Deus, que vai ser muito difícil Que vai ser muito difícil Toma um tirambaço Lá vem ele Lá vem ele, lá vem ele Solta o poderzinho aqui Beleza, boa Tá na amarela, hein Tá na amarela, galera Boa Comba, comba Agora foge, foge, foge A situação tá de lascar Raio Beleza, ele vai pra longe Vou aproveitar E já vou dar aquela bicuda sagaz também Tá ligado? Eita, eita, e ele sumiu Não, tá ali, ó Tá ali, tá ali Vai recuperar a vida não Os gracinha Toma raio Toma tirambaço também Beleza Aí eu vou liberar a barragem Boa Comba, comba, comba Boa Nós levamos Enel O grande deus do trovão Que na verdade de deus não tem nada O homem que tem Uma das frutas mais OP's de One Piece E repara numa coisa bem da hora, galera Nós começamos esse episódio no level 353 E a gente termina no level 579 Foram mais de 200 levels Upados em apenas um vídeo E assim a gente termina a nossa missão em Skypiea Se eu não me engano Tá faltando apenas mais uma ilha Pra gente chegar no level 700 E finalizar o primeiro mar Então não perca o próximo episódio Porque a gente vai para o segundo oceano do jogo Deixe seu like se você gostou do episódio Tá ansioso pro próximo Agora se dá licença Eu vou ali preparar a tilápia Que eu prometi pra vocês Falou rapaziada Tchau